No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo e é isso mesmo, não é clickbait, o Grêmio tem mais um título para aí tentar conquistar no ano de 2022, além da série B E a gente vai falar sobre isso neste vídeo, antes de começar eu quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado aí pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Lembrando que com OneFootball vocês conseguem ver aí a tabela aí da série A, da série B, acompanhar todos os jogos do seu time, do coração E também obviamente saber das notícias de tudo que está rolando em tempo real, então vocês vão receber aí no seu celular, seja Android ou seja iPhone a notificação Então pode baixar agora, botando o seu celular na tela aqui no QR Code, apontando a câmera ou então pelo link que está na descrição Baixe OneFootball totalmente gratuito Vamos lá então gurizada, o Grêmio tem um campeonato ainda para jogar né, um título para disputar aí, que é o da Recopa Gaúcha Isso mesmo, o Grêmio contra o Gloria de Vacaria É uma partida que já era para ter sido realizada, está atrasada inclusive essa partida Por conta do calendário do Grêmio aí que está muito apertado né, então por isso impossibilitou aí o confronto Tradicionalmente aí é realizado sempre no início da temporada a Recopa Gaúcha né E só que ainda não tem uma data certa para acontecer em 2022 Isso porque o Grêmio né, que ganhou o campeonato gaúcho do ano passado E o Gloria de Vacaria aqui, ganhou a atual Copa da Federação Gaúcha de Futebol Ainda não, os dois não marcaram uma data, não conseguiram achar uma brecha aí no calendário Dos dois para conseguir disputar essa data Só que pelas análises de data, de previsão aí Se estipula que possa ser disputado ainda no mês de maio né Os primeiros meses aí do ano apresentaram aí, apresentaram poucas possibilidades aí no calendário Para que esse confronto acontecesse, já que o Grêmio esteve envolvido aí com o Gauchão Indo até a decisão né, e também com o Grenal Que teve uma remarcação né, por conta daquele, aquela tragédia né, que aconteceu Aquele vandalismo pela torcida do Inter, tocaram uma pedra lá no Vila Sanche e tudo mais Aí teve que remarcar o jogo, então por isso, aconteceu de ter atrasado e não ter uma data disponível Para ser disputado tá Então, as próximas cinco rodadas aí da segunda divisão do Gauchão Ocupa aí os finais, tanto os finais quanto os meios de semana de abril Então abril não tem como ser feito este confronto né, para disputar a Recopa Gaúcha Sendo assim, o Glória só teria um espaço livre no início de maio E o Leão da Serra enfrenta o Veranópolis pela sexta rodada no dia primeiro E depois volta a atuar contra o Brasil de Farroupilha em 8 de maio Então, entre dia primeiro e dia oito teria uma brecha ali no dia 4 de maio Que é uma quarta-feira, seria uma data viável para a realização da Recopa Gaúcha O Grêmio também não tem compromisso pela Série B nessa data do dia 4 de maio E o Glória também não, por conta aí dos jogos que estão marcados para o dia primeiro e para o dia 8 O Grêmio aí joga no dia 30 de abril contra o CRB E depois só no dia 8 também aí contra o Cruzeiro Então o Grêmio e o Glória teriam o dia 4 aí disponível para disputar a Recopa Gaúcha Sim, temos mais uma taça Cara, toda taça é taça, não dá para a gente menosprezar Azar, cara, é caneco Vamos jogar, vamos pela Copa, vamos pelo título, azar Ah, mas é só uma Recopa Gaúcha Cara, não importa, velho A gente tem que comemorar quando é eles Quando é eles do outro lado ali Eles estão comemorando Eles tiram onda Ah, contam até taça de maçã Então, mano Vamos comemorar, vamos apoiar Vamos, cara Vamos para cima, tá ligado? Seja a Copa que for Ganhamos Gaúcha, vamos ganhar a Recopa E vamos pensar em ganhar a Série B também É isso que a gente tem que pensar, tá, gurizada? Então, é isso aí Eu até queria ver os valores, mano A Recopa Gaúcha Quanto é que ganha? Ah, deixa eu ver Se é isso aqui mesmo A Recopa Gaúcha O valor Eu acho que não tem aqui, cara Recopa Gaúcha Eu acho que não tem Ah, eu não consegui achar pelo menos o valor, né Premiação da Recopa Gaúcha Eu queria dar uma olhada no valor Na premiação, mano Premiação Porque, tipo assim, cara Apesar Aí a gente sabe que também rola dinheiro, né Não é só uma taça O cara vai ganhar uma graninha Até onde eu sei Até onde eu sei Rola uma grana também Ó, achei o regulamento Da Recopa Recopa Gaúcha Premiação Vamos ver Achei do ano passado, cara Premiação É, eu não consegui localizar, gurizada Eu também não quero trazer um valor aqui E não confirmar pra vocês Daqui a pouco passar uma informação errada Então eu prefiro não falar o valor que eu acho que vai ser, tá ligado E também pelo fato de que eu posso encontrar aqui valor antigo, né E quando vem 2022 Vai ser alterado Vai ser um valor Maior ou menor Então Pra não deixar dúvidas Eu prefiro não falar aí Mas provavelmente tem, assim Um valor, né, cara Não tem como Ganhar um título ali Ter todo um Um planejamento aí De campeonato E não ter, né Porque vai ter até transmissão e tudo mais Então deve ter algum tipo de premiação, sim Beleza, gurizada Deixa o likezão Te inscreve no canal E, cara Já peço pra vocês assistirem o vídeo anterior também Que, mano O YouTube não tá entregando Eu tô voltando a postar mais vídeos agora Mas o YouTube tá, né Entregando daquele jeito Bem pouco Então vai lá e acompanha o vídeo anterior Que eu falei sobre a estreia do Elkson, tá Que se apresentou ontem no Grêmio Tamo junto Um grande abraço pra vocês Boa noite Bom feriado Boa semana Bom final de semana Valeu, um abraço Fui Boa noite